Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Muito prazer! O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Terecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho aí vermelho pra se inscrever, também deixa o seu joinha, o seu like. E no final do vídeo, antes de sair, deixa um comentário aí pra mim saber se você gostou do meu conteúdo. Muito obrigada e gratidão desde já! Pessoal, hoje, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre esta confecção aqui, tá? Pra quem me segue nas redes sociais vizinhas, já viram bastante postagens que eu fiz, ó, deste modelinho aqui. Ele tá sucesso, tá, gente? Eu amei, foi uma das primeiras confecções que eu fiz desse tipo de peça, né? Vocês sabem que eu faço moda casa e estão encantadas, gente! E, pasmem, eu já vendi! Então, pessoal, vou começar pesando a peça pra vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui uma tabuinha pra pegar todo o peso, vou tarar, ó. Lembrando que já tá com os botõezinhos, esses botões que eu botei aqui, eles são de... São bem pesadinhos, tá? Então, pesou num quilo e vinte e cinco gramas no total, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei aqui também. Então, estão todos aqui, ó, tá? É o mesmo fio que eu uso pra fazer os meus tapetinhos, os meus suplá, os meus trilhos de mesa, tá, gente? Tudo ordem seis, tá? Só tem uma marca aqui que não é barroco, mas, ó, é igualzinho, tá? É 100% algodão. Esse é diamante prêmio da Texto São João, tá? E a cor desse é 01, também ordem seis, ó. Graças a Deus, tá pegando bem a cor como é aí pra vocês. Então, foi esse azul, o branco, esse rosa... Não sei se tem nome aqui, nunca reparei. É rosa balé, ó. Rosa balé, o branco, e esse aqui é o unicórnio, tá, gente? Todos esses materiais aqui, você encontra lá na Nova Casa Armênia, tá? Eu tô sempre divulgando lá nos meus stories do Instagram. É um valor muito acessível, eles enviam pra todo o Brasil. Essa cor é maravilhosa, né, gente? Então, como vocês podem ver, ó, de todas as cores que eu usei, sobraram. A que eu menos usei foi essa, tá? A que eu mais usei foi o rosa e o unicórnio, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dessa confecção. Pra vocês que estão me pedindo vídeo-aula, gente, eu vou sim estar fazendo o tutorial, tá? Agora, eu já fiz essa peça e mais duas, né? Saiu modelos diferentes, saiu tamanhos diferentes. Então, eu acho que agora eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra estar trazendo o tutorial. Mas, pra você que tá com bastante pressa e quer fazer logo, não pode esperar o tutorial... Eu deixo pra vocês os vídeos que me inspiraram aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Eu vou falar pra vocês quem foram as artesãs que me inspiraram... Como que foi que eu fiz, tudo certinho, todas as dicas, tá? Então, esse casaquinho é aquele famoso casaquinho que a gente começa com o hexágono, tá? Então, a gente faz dois hexágono aqui, ó. O que que é um hexágono, Liz? É um... É como se fosse um quadrado de crochê, só que com seis pontas. Ao invés de a gente começar com quatro bloquinhos de três pontos altos, a gente faz seis bloquinhos aqui, ó. Três, seis, tá? E esse aqui eu fiz com ponto alto alongado, tá, gente? Ó, ponto alto alongado. E aí, fica um pontinho mais molinho, ele fica um trabalho mais mole. Tem um que eu fiz, que eu fiz com ponto alto normal e agulha quatro e meio. Então, eu achei que ficou, assim, bem durinho. Até vou tá mostrando ele também pra vocês em um outro vlog, tá? Que foi o primeiro que eu fiz, então, não estudei direito. Fui lá e fiz com agulha quatro e meio. Eu trabalho fio seis com agulha seis, é, com agulha três. Então, aumentar pra quatro e meio eu achei que já era suficiente, mas pra vestuário não, tá, gente? Pra vestuário, quanto mais maior a agulha aí, quanto maior a agulha a gente utilizar, mais delicado fica o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um tamanho M-A-G, tá? Ele veste muito bem o P também. E aí, pra quem não gosta de roupa muito colada, é... É, pra quem não gosta de roupa muito colada, ele veste muito bem o P também, tá? Esses botõezinhos, gente, são reciclados, tá? Eu reciclei aqui no meu ateliê, já tinha bastante tempo, ó. Ele é durinho, ele é pesadinho. Até eu acho que vou ter que trocar por um de madeira. Eu achei que ele tá muito... Sei lá, eu achei que ficou um pouco pesado, mas ele é bonito, ó. Né? Ele é bem bonito. Então, vamos lá. Vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz aqui no hexágono antes de emendar os dois pra ficar neste tamanho, tá? Então, vocês já sabem que eu usei a agulha número seis e o fio ordem seis. Então, pra esse trabalho, a agulha número seis, tá, gente? Então, eu fiz uma, duas carreiras aqui no unicórnio, depois eu fiz uma de branco... E depois eu fiz uma, duas, três, quatro no rosa balé, duas de unicórnio, uma no branco de novo, duas no rosa balé e uma de unicórnio, tá? Então, no total foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreirinhas pra esse tamanho, tá? Treze carreirinhas. E aí, a gente... Aqui pra manga. Pra manga não ficar tão largona como que eu fiz, gente. Eu fiz três diminuições, tá? Seguindo aí as dicas da Marie. Aqui, essa dica de diminuições eu usei lá da artesã Marie Castro, tá? Então, eu fiz uma diminuição aqui, uma aqui e uma aqui. Daí, ela indica a gente fazer desse lado de baixo da peça que fica escondidinho aqui embaixo do braço, tá? Mas já tem outras, depois eu, olhando outros vídeos, eu descobri que tem outras maneiras da gente diminuir também, tá? Depois, aqui da parte da união, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de bloquinhos de três pontos altos. As primeiras carreiras eu usei aqui correntinha de separação. A partir da cor unicórnio, eu já não coloquei mais correntinha de separação, que eu queria que diminuísse, né? E aqui, quando eu comecei a trabalhar, antes de eu começar a trabalhar no ponto baixo, eu não coloquei nenhuma correntinha de separação. Aqui, eu fiz uma carreira normal de ponto baixo, depois eu fui fazendo diminuições aqui, ó, tá? A cada dois pontos baixos eu fazia uma diminuição. Depois, eu fiz mais uma carreira só de pontos baixos, sem diminuição nenhuma. E depois, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro carreiras com ponto alto em relevo, ó. E essa dica aqui, desse punho, aqui do ponto baixo, eu peguei lá da artesã Juliane Tassi, tá, gente? Só que o punho dela, ela faz diferente aqui, essa parte aqui, mas essa diminuição eu peguei dela, tá? O início do hexágono, eu também peguei da Juliane Tassi, tá? Aqui, a diminuição embaixo do braço, Marricasso. Vocês percebem que é uma mistura de dicas de artesã que a gente vai pegando quando a gente tá estudando, né? Então, aí, eu uni aqui as duas peças. Antes de eu unir as duas peças aqui atrás, eu fiz mais três carreirinhas na cor em azul, tá? Então, terminou o hexágono. Antes de eu fazer a união, eu fiz três carreirinhas em azul em uma peça, cortei o fio. E na outra peça, eu fiz duas, na terceira, eu já vim emendando aqui, ó. Igualzinho a gente faz no squarezinho, tá? Então, ficou aqui esse aumento nas costas. Pra que a parte da barrinha, eu cresci uma, duas, três carreiras em azul e depois a última em unicórnio. E vocês podem ver que eu nem botei ponto baixo, ponto alto, eu finalizei a peça assim mesmo, tá? Aqui na parte da frente, eu fiz três carreiras em ponto alto em relevo, ó, tá? Eu já fui pegando aqui o ponto alto, ó. Na primeira carreira aqui, eu já fui fazendo ponto alto e já fui pegando em relevo. Mas essa barrinha é a última coisa que a gente faz. Antes dessa barrinha, a gente tem que fazer o capuz, tá? Eu já fiz o capuz direto. Também é uma dica da Marie Castro, tá? Eu já peguei e fiz o capuz direto aqui. Tem artesãos que fazem o capuz separado e depois vem aqui e costura, né? Eu fiz direto. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreirinhas. E eu confesso pra vocês que se eu fosse fazer agora, eu faria com no mínimo quinze, dezesseis, umas dezoito carreirinhas pro capuz ficar maiorzão assim, sabe? Na hora que coloca na cabeça, ele fica legal. Mas quando eu fecho aqui, pra mim, por exemplo, eu achei que ele ficou um pouquinho apertado. Se eu fosse usar pra mim, entendeu? Mas eu vendi, tá, gente? Eu vendi ele, então tá tudo certo. Minha cliente amou. Esse aqui tá indo lá pro Rio Grande do Sul. Minha cliente amou, amou. Eu tinha feito pra mim, pra me usar na Mega Artesanal, né? 2024, mas não vai dar pra mim ir, né? Não vou conseguir ir esse ano. Então, eu coloquei pra venda e vendi. Na primeira meia hora que eu divulguei pra vender, eu vendi, tá, gente? Eu tenho um canal, uma lista de transmissão com as minhas clientes. Eu postei lá e vendi rapidinho. Assim como os outros casaquinhos que eu fiz, eu também vendi, tá? Gente, eu vou deixar aqui as medidas pra vocês saberem quanto que ficou aqui a medida de cada parte dessa. Então, pessoal, ó, aqui ficou com 28 centímetros essa parte aqui. Então, a outra parte 28 centímetros. E de largura total aqui, frente e verso, 53 centímetros. Então, um metro e seis a gente tem de circunferência, tá? É, geralmente, a partir de 20, 22 centímetros cada hexágono aqui, gente, ele já fica um tamanho bem legal, tá? Aqui, vamos ver a altura. A altura ficou de 55 centímetros, tá? Lembrando que você pode fazer do tamanho que você quiser. Por exemplo, eu já fiz um sobretudo, bem grandão, que foi até o joelho. De manga aqui, gente, lembrando que a manga, ela conta aqui, ó, desde aqui de baixo, tá? De manga, o comprimento da minha manga... Tá ficando... 48, 49 centímetros, não apareceu aí, né? Tem que pegar bem debaixo do sovaco, 48 centímetros. Então, ela começa aqui em cima, bem larguinha, ó, com 25 centímetros. Depois, eu vou diminuindo, ó, aqui já tem 17. E aqui, tem 15. E o punho, a gente termina em 10 centímetros. Lembrando que você vai medindo em ti mesmo, tá? Se você vai fazer pra uma cliente, você pede pra ela pra tá medindo assim, ó, o punhinho, tá? Bem certinho, ó, pra você saber certinho quanto que você vai precisar deixar de largura. Pessoal, então, essas informações que eu te dei aqui, se você já é crocheteira, já faz crochê, você vai conseguir fazer aí, tá? A costura, eu fiz bem aquele modo tradicional. Eu costurei do lado avesso aqui, fui passando assim a linha que é dica lá da Juliana Itassi também, tá? Fiz igualzinho como ela ensinou lá a costura. Aqui também, não, aqui, esse lado aqui, eu fiz como a Marie. Aqui tá como a Marie, mas aqui no capuz eu já fiz como a Juliana Itassi, gostei mais, gostei mais, tá? Converso pra vocês que é mais rápido. Aqui Marie, ó. E aqui Juliana Itassi. Gostei mais do método da Juliana Itassi, acho que é mais rápido pra gente costurar. Eu tô bem feliz, tá, gente? E o valor que eu vendi essa peça aqui, eu não vou dizer pra vocês exatamente, mas eu vou deixar aqui um preço sugestivo, a partir de R$230 até R$350 aqui, feito nesse fio, tá? Na minha região aqui, é um valor mais ou menos acessível, assim, eu acho que é um valor bem justo. Mas eu sei que tem artesãs que vendem até R$400 uma peça como essa, nesse tamanho, tá, gente? Gostou, meus amores? Gostou dessa confecção? Gostou? Eu vou deixar fotinhos no final do vídeo. E pra você que quer ver melhor, me segue nas outras redes sociais, que lá tem bastante vídeo, tem foto já, tá, gente? Espero que você tenha gostado. Eu amei esse tipo de confecção. Então, saí um pouquinho aqui do meu, né, do que eu tô acostumada a fazer, que é tapete, é cama, mesa, não. Mesa, tapete, decoração, né? E aí, vim pra uma peça, assim, me tirou da rotina e eu amei, tá, gente? Então, se você, às vezes, tá cansadinha de fazer sempre a mesma coisa, busca aí, gente. Navegar em outros mares, pegar novas experiências. Quem sabe você gosta e acha um rumo melhor, tá bom? Beijinho, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.